Amanhecer Amanhecer Tão empolgado Tão deslumbrado Em aprender Feliz da vida Emocionado Azul calado Amanhecer E das estrelas Não quis partir Somente o sol Pra iluminar Tão bem Poderia estar tão bem Tão bem Tão bem Hoje o dia está tão bem E azul Pra rimar Eu sou do dia Sou da luz Sou do dia Sou da luz Sou das cores Cores coloridas Sou transparência E nem procuro coerência Sou transcendência Envelheceu Tão empolgado Tão deslumbrado Em mais viver Feliz da vida Emocionado Açucarado Envelheceu E das estrelas Não quis partir Somente o sol Pra iluminar Tão bem Poderia estar tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Hoje o dia está tão bem Azul Pra cantar e francei Eu sou de vários planetas Eu gosto de alguns cometas Eu te observo Te observo Te observo Sem te olhar Te observo E te tolero Até quanto tolera-te Sem te olhar A lheu比 A levoi A levoi A levoi A namaste A levoi A lheu ser Nãovi amandone Je n' piace Porque Je trahi Tudê E fatice E clarecer, superestar, superestar I feel good, because you live in my mind I feel good, because you live in my mind I feel good, I feel good, I feel good I feel good, because you live in my mind I feel good, because you live in my mind I feel good, because you live in my mind I feel good, because you live in my mind I feel good, because you live in my mind I feel good, because you live in my mind Obrigado.